Riff, feiros e rifeiras ligadas no canal Riff, e hoje a gente não tá muito pra conversa não. Vamos falar de 5 bandas instrumentais brasileiras que você deve conhecer melhor. Taca a vinheta! Vamos começar dos mais velhos. A primeira banda na nossa lista é a Macaco Bong, a galera lá de Cuiabá que em 2004 começou a tocar e só foi fazer sucesso mesmo em 2008, com o álbum Artista Igual Pedreiro, que é pra você ouvir e se deliciar com o som da banda que tem muita influência de música brasileira, com a pitadinha de stoner, jazz, post-rock... Se liga aí! A gente sai de Cuiabá e vem pro Sudeste pra poder curtir a galera mais gastadora de onda do Rio de Janeiro. A segunda banda da nossa lista é a Salvador, S-L-V-D-R, que faz um math-rock muito complexo, cheio de nuances, camadas, melodias super complexas, só que no fim das contas você se delicia e frita com o som dos caras. Olha aí! A gente continua no Rio de Janeiro pra poder falar da Salvagem, a banda mais nova dessa nossa lista. A banda lançou recentemente o EP Mãe, pela Bichano Records, e que tem um instrumental bem gostoso de se ouvir, faz aquela coisinha gostosa no ouvido, uma coisa bem calma, bem tranquila. Confere! Agora a gente vai pra São Paulo, mais especificamente pra Piracicaba, pra sair um pouco da nossa lógica de música instrumental. Vamos falar da Odradec, banda que faz literalmente um rock torto, um math-rock muito cru, muito barulhento, muito complexo e muito foda. Olha aí! E a gente termina a nossa viagem pelo instrumental brasileiro, indo lá pra BH com os nossos amigos da confeitaria. Eles fizeram um álbum chamado Enero, que foi gravado na Patagônia Argentina, numa friaca do caramba, que dá todo aquele tom frio, gélido, pra você ouvir naqueles dias de frio, que você quer ficar com o cobertor, em casa, sozinho, calado, e ouvindo uma boa música. Olha aí! E é isso, galera! Não esqueçam de curtir a session da confeitaria, que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Agradecer também a galera da confeitaria por ter feito essa session foda e publicar também com a gente do canal Riff. E é isso! Curte, compartilha, segue canal Riff, redes sociais, YouTube. É nóis! E é isso!